Unidade de Habitação de Marselha, projeto modernista de Le Corbusier, finalizado em 1952, na cidade de Marselha, na França. O projeto foi encomendado pelo governo francês, em agosto de 1945, como parte do Plano de Reconstrução da França após a Segunda Guerra Mundial, cujo objetivo era aumentar o número de habitações para as famílias desalojadas por conta da guerra. Sabendo disso, o arquiteto Le Corbusier aplicou sua pesquisa de 20 anos sobre habitação no desenvolvimento do projeto da Unidade de Habitação de Marselha. Charles-Édouard Gené, conhecido como Le Corbusier, nasceu em 6 de outubro de 1887, em Chaux-de-Font, Suíça. Desde jovem, recebeu prêmios por sua criatividade em arquitetura e design. Embora nunca tenha se formado em arquitetura, tornou-se um arquiteto conhecido entre as vanguardas parisienses, antes mesmo de ter um número significativo de obras construídas. Em 1929, participou da Organização do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, o CIAN, cujas resoluções finais estabeleceram os princípios da atuação do movimento moderno na arquitetura. Em 1945 a 1949, atuou como consultor para a reconstrução de cidades destruídas e viu dois de seus projetos serem realizados, entre os quais o da Unidade de Habitação de Marselha. Em meados do século XIX, a produção residencial na França ainda era ditada pela Escola de Belas Artes, o que fazia com que o objetivo de Le Corbusier de construir habitações populares permanecesse suspenso por muito tempo, desenvolvendo projetos apenas por uma clientela privada amante de seu estilo moderno. Em 1946 e 1947, junto ao Oscar Niemeyer, participou dos estudos para edificação da sede da ONU, em Nova Iorque. Sua consagração como grande arquiteto internacional só aconteceu na fase final de sua carreira, entre 1950 e 1965. Em 1959, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Cambridge. Em 1965, foi encontrado morto afogado na costa francesa. Le Corbusier desenvolveu o sistema de medidas moduló, segundo o qual o homem é a medida de todas as coisas. A unidade de habitação de Marselha foi projetada segundo esse sistema, desde sua construção até os móveis e equipamentos para a cozinha. Outra preocupação do arquiteto foi o conforto ambiental, sendo incorporados no projeto Obris e Soler. A unidade de habitação de Marselha seguiu os princípios da arquitetura moderna. A sustentação por pilotis, o terraço-jardim e é planta e fachada livres. O acesso aos apartamentos se dá através de um núcleo de circulação vertical e um corredor. O edifício é composto por dois sistemas construtivos diferentes. A macroestrutura do edifício é formada por um sistema de vigas e pilares e concreto armado moldado em loco, formando uma grelha estrutural conectada ao solo por pilotis. A orientação leste-jardim também favorece os apartamentos em questão de conforto ambiental. São 337 unidades habitacionais, sendo 27 diferentes tipologias, acomodando um morador ou família com até quatro filhos. E olha as duas chambres d'enfants. É uma unidade separada no seu meio para fazer duas pequenas chambres. No meio, um espaço comum para se amuse com seu frio ou sua soeur, em l'occurrence, com o meu irmão. Dentro do edifício, há uma rua corredor comercial, para uso prioritário dos moradores. Originalmente, essa rua continha verdureiros, açougue, peixaria, armazém, lavanderia, cabeleireiro, banca de jornal, posto de correio, cafeteria e um pequeno hotel para abrigar eventuais hóspedes de moradores. Na cobertura, há uma creche e espaço de lazer, contendo uma piscina, sala de ginástica, pista de corrida e um ginásio coberto. No dia 9 de fevereiro de 2012, o incêndio começou em um apartamento duplex no primeiro andar. Todo o edifício foi evacuado, enquanto os bolbeiros tentavam controlar o fogo. O incêndio destruiu por completo seis apartamentos e danificou outros 35. Atualmente, são permitidas visitas agendadas. Atualmente, se inscreve no canal e atstem no canal. Tchau, tchau.